Música Maria, vem cá, vem cá Nós temos muitos presentes para dar para vocês Essas crianças Eu queria dizer para vocês que eles juntaram o dinheiro deles E eles fizeram um evento para eles terem o dinheiro para comprar isso aqui Nós gostaríamos que vocês soubessem que esse evento aqui esperamos seja uma boa interação Uma boa amizade entre os estudantes americanos e os estudantes brasileiros E esperamos que seja uma boa doação para vocês Muito obrigado, senhora Ok, pessoal É, vocês acolhem Obrigado Muito obrigado Muito obrigado, tá? Que agradece De nada Vocês estão felizes? Muito obrigado, tá? Bata uma palma de palma para eles Obrigada Obrigada Obrigada